Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um Fala e Alê, rolou discussão sobre a imunidade do anjo na tarde de hoje. Arthur Aguiar, o anjo da semana, disse que Douglas Silva só pensa nele, mesmo, e o brother rebateu. Em que momento? Me dá um exemplo. Ah, o último da imunidade, respondeu Arthur. O que você queria que eu fizesse? Perguntou Douglas, que ganhou a última imunidade do anjo. Eu, no teu lugar, falaria, dá para aquele maluco ali, porque ele está visado pela líder, explicou Arthur. Douglas questionou se o ator realmente abriria mão para ganhar uma imunidade em prol de outra pessoa, e completou. Ontem mesmo você disse que não queria ir ao paredão? Como que você faria isso? E Arthur respondeu, eu falei que o meu colar eu daria para quem estivesse mais ameaçado. É a minha opinião. Mais tarde, Douglas disse para Paulo André, estou vendo quão otário esse moleque é. Esse papo dele foi muito de otário. Pegar e falar isso? Falei de brincadeira, mas não queria desejar mal. Vou botar o meu na reta para tirar o dele? É, gente. O que vocês estão achando dessa treta aí? Arthur está certo? Douglas está certo? É. É treta que a gente quer mesmo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí